De papo com Lúbia Dourado, oferecimento Chiquitaia Produções, adorei roupas e acessórios, Academia Salute Fitness, Neigama Personal, Casa do Pula Pula, Brinquedos Infantis, Amor e Docinhos Caseiros, Juriana Viana, Aluguéis de Decoração, Estúdio Vitale, Fortalecendo a Sua Coluna, Ecolégio Uperim. E o De Papo com Lúbia Dourado marca presença aqui no lançamento do 16º Festival Gastronômico de Itacoaruçu e olha só com a temática sabor afetivo, gente, ó, hoje degustação, todos os chefs marcando presença, a prefeita Cíntia Ribeiro marcando presença e degustando todos os pratos, com convidados aí, toda a imprensa e sucesso nesse 16º Festival Gastronômico de Itacoaruçu. Iluminando o vale que brilha no sorriso das crianças, eu vi... Bem, pra gente motivo de muita alegria, essa 16ª edição do Festival Gastronômico, onde nós vamos fazer esse resgate das boas lembranças, das memórias que nós temos, da cozinha afetiva, desse despertar, dos cheiros, dos temperos, dos sabores, valorizando a nossa cozinha local e mais do que isso, trazendo as nossas melhores lembranças, aqueles pratos feitos pelas nossas mães, pelas nossas avós, valorizando toda a cozinha local que nós temos, dos ingredientes, dos temperos e mais do que isso, um momento onde nós sentimos realmente a cidade num clima muito mais acolhedor. Nós que passamos aí durante dois anos muitos ajustes, temos hoje uma situação de saúde muito mais controlada, com mais de 80% da população já imunizada, o que vai nos promover uma festa grandiosa, uma festa belíssima, de acordo com o que o Palmense já está adaptado, já está acostumado com coisa boa. Mas, em particular, eu ouso dizer que essa 16ª edição do Festival Gastronômico vai ser a melhor edição de todas até agora. Nós temos bastante, nessa composição também, bastante elementos que nos remetem à nossa infância, que nos remetem aos lugares históricos da nossa cidade, os nossos IPs amarelos, as nossas favelas de boloto, os nossos cega-machado, que vão ter toda essa reprodução também nos cenários da nossa festa, trazendo esse clima acolhedor que é Taquaruçu. Eu já estou, inclusive, dizendo para as pessoas, tira o casaco aí para poder balançar um pouquinho o cheiro de guardado, para poder levar para subir a serra e, mais do que isso, preparem aí uns quilinhos extras também, que de 7 a 11 de setembro está tudo liberado, né? Para a gente motivo de muita alegria fazer essa apresentação hoje. Nós temos também uma rica programação cultural com os nossos talentos locais, que precisam muito dessa valorização, desse incentivo do poder público para esse momento que a cidade está vivendo e também fortalecer a nossa economia, a nossa rede hoteleira, as nossas praias ainda mais cheias. Dá para tempo de todo mundo se programar para passar o ferial aqui com a gente, de 7 a 11 de setembro. Palmas vai promover um evento lindíssimo, então vocês já estão convidados. O Festival Gosta o Nome de Taquaruçu vai ser sucesso. Prefeita, e você, como boa mãe de família, também pensou, né, das mamães, papais que querem levar seus filhos, né, com esse espaço da criança. Gostaria que você falasse um pouco mais desse espaço para as crianças. Ah, esse espaço dos pititicos foi pensado com muito carinho. A gente sabe que muitas famílias é um evento da família, onde vai muitos pais, muitas mães sobem a serra, querem ficar um pouquinho mais para aproveitar os shows, para aproveitar também, degustar todos os pratos. E os pititiquinhas precisam ficar num ambiente muito acolhedor, é um ambiente que promova também segurança para eles. Então nós pensamos para essa edição do festival, na edição do Cozinha Show para os pititicos, nós vamos ter chefes pequenininhos lá, os meninos cozinhando, ensinando também muita coisa para a criançada sobre cozinha sustentável e tantas outras coisas. E vamos ter um espaço kids remodelado, feito de uma forma muito diferente, bem lúdica, toquinhas, colchõezinhos, para a criançada ir para lá ficar e os pais poderem esticar um pouquinho à noite. Bacana, então a família Palmeiras pode ir para Taquarçu e ficar tranquila. Será o evento da família. Pode juntar todo mundo, convidar os parentes que moram no Maranhão, que moram no Pará, que moram na Bahia e trazer todo mundo para cá. Valeu, parabéns. Marina está com a lasanha e também participando do festival gastronômico. Qual que é o nome? É a lasanha da Serra, eu também estou chamando ela como chambazanha, porque é uma junção de chambari com a lasanha, onde vem a crocância com a cenoura, ela vem finalizada com ráspia de limão, tem o molho bechamel por cima e manjericão. É a primeira vez no festival gastronômico? É a primeira vez que eu estou me desafiando e a receita veio por meio de um sonho e estamos realizando o sonho. Que bacana, parabéns, boa sorte para você e a gente vai subir a Serra e vamos provar essa lasanha. Vamos provar daqui a pouquinho aqui também, já tem aqui uma demonstração, né? Estou aqui com o diretor do SEBRAE, o Dom Moisés, participando mais uma vez do festival gastronômico. O SEBRAE que é sempre parceiro desses grandes eventos em Palmas, né? Exatamente. O SEBRAE aposta em tudo que tem pequeno negócio envolvido. E o turismo, a gastronomia, são essencialmente o lugar perfeito dos pequenos negócios. Aqui no Tocantins, a sensibilidade da prefeita Cíntia foi capaz de traduzir tudo isso num evento enorme, grande, fantástico, que é esse festival gastronômico do Saquaruçu, que já se consolida hoje como o maior evento gastronômico da região norte do país. Então o SEBRAE vai estar junto, cuidando daqueles pequenos que nascem pequenos, pequenos pratos de sonho enorme e merecem ser grandes. É verdade, a gente percebe que o SEBRAE também está apoiando os festivais gastronômicos no interior do Tocantins, tendo como referência Palmas, né? Taquaruçu. Exatamente. Eu acho que Palmas liderou esse movimento. Todos os municípios do interior hoje buscam o SEBRAE para terem também os seus festivais gastronômicos. Nós tivemos em Aguiar Nópolis, estivemos em Gurupi. Essa semana nós vamos começar um e a montagem começa hoje lá em Muricilândia. Muricilândia, na região norte do estado, ali pertinho de Araguaína. Então todos os municípios hoje buscam o SEBRAE para terem também esses momentos aqui. Isso é trazer a cultura do local com técnica para todo mundo. Muito bem, parabéns. O SEBRAE aí sempre incentivando e apoiando a gastronomia, seja empreendedorismo, eventos culturais como é o Festival Gastronômico. Eu é que agradeço a oportunidade e a forma que o Tocantins tem de estar presente em outros estados, estar presente em outros países, a nossa raiz gastronômica com qualidade. E aí me desdobrei em natureza, pra contemplar essa beleza, na poesia da canção. Taquara o céu, taquara o sol, taquara o sul, taquara a mata azul, taquara o céu, taquara o sol, taquara o sul. Presente da Getú, Tom Lira, acabou de fazer o lançamento aqui do 16º Festival Gastronômico de Taquara o Sul, que tem como temática sabor afetivo. Tom Lira, cada vez mais aí a gestão pensando na família Palmeiras, como comportar, como receber no Festival Gastronômico e a gente entendeu que vai ser bastante acolhedor esse festival. É verdade, Lu. Primeiro, obrigado pela sua presença, parabéns a gente pelo seu programa. Quer dizer a você que esse ano, como eu disse aí na apresentação, a prefeita fez a cozinha afetiva. E a afetividade envolve amor, envolve companheirismo, envolve conforto, e é isso que a gente quer. Que as pessoas venham ao Festival de Taquara o Sul, se sintam aconchegadas, se sintam bem recebidas, acolhidas, e sobretudo, em pé das crianças, a família de um modo geral. Portanto, esse ano vai ser um festival com muita luz, muita cor, com muito brilho, e shows nacionais e regionais. Entenda que faz dois anos que não temos o Festival Gastronômico, e essa retomada agora é um presente para aqueles profissionais da gastronomia que ficaram aí tanto tempo esperando essa oportunidade, e também de um modo geral, para que as pessoas possam ter seu emprego, ter renda, desenvolver a economia local, e também em homenagem a esse fim, não fim, né, esse recomeço aí pós-pandemia da nossa vida normal. Portanto, muito obrigado. Ah, e só confirmando o show do Nando Reis na abertura do Festival Gastronômico. É, Nando Reis, dia 7 de setembro, e aí nós estamos agora tratando os outros, mas vai ter, em média, três shows nacionais do evento. Então tá bom, os fãs do Nando Reis já podem programar essa data. Obrigado, Nuno, parabéns pelo programa. De papo com Lúbia Dourado, oferecimento Chiquitaia Produções, adorei roupas e acessórios, academia Salute Fitness, Neigama Personal, casa do Pula Pula, brinquedos infantis, amor e docinhos caseiros, Juliana Viana, aluguéis de decoração, Estúdio Vitale, fortalecendo a sua coluna, e Colégio Uperim. Na alimentação escolar das escolas da Prefeitura de Palmas, tem comida de verdade, preparada com carinho pelas merendeiras e acompanhamento de nutricionistas. Um cardápio adaptado para cada faixa etária, e com um preparo especial para crianças com restrições alimentares. Produtos naturais e frescos são obrigatórios, e são proibidos os ultraprocessados. Os alimentos são adquiridos diretamente pelas escolas, contemplando a agricultura familiar. As escolas têm sua própria horta, as crianças também aprendem o que é uma alimentação saudável desde cedo. Adotando o conceito, descasque mais, desembale menos. Alimentação escolar em Palmas, tem comida de verdade. Alô, amiguinhos! Pela primeira vez em Palmas, a turminha do Três Palavrinhas. É isso mesmo, eles estão chegando com o espetáculo Deus é Tão Bom. Deus é Tão Bom, Deus é Tão Bom. E atenção, será no dia 20 de agosto, no Espaço Cibapa. Os ingressos já estão disponíveis e são limitados. Melhores informações pelo Instagram, a fonte Produções. Palmas será a primeira cidade do Tocantins a contar com um núcleo de atendimento integrado para menores em conflitos com a lei. É o NAI que vai oferecer serviços de saúde, psicologia, assistência social num ambiente confortável e ressocializador, com refeitório, auditório e dormitórios. 8 milhões e meio de reais em investimentos num prédio com 2.500 metros quadrados. De forma integrada, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Segurança Pública, a Prefeitura de Palmas vai oferecer um atendimento adequado aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. É chuva de obras na capital de todos os tocantinenses! E no programa de hoje vocês vão conhecer a história da jovem empreendedora Beatriz Matheus que através da sua doçura de produzir docinhos lançou o Beats Sabores da Amazônia com premiação do Inova Amazônia pelo Sebrae Nacional. Acompanhem! Estamos chegando aqui, gente, no ateliê da Beatriz Amor e Docinhos Caseiros. Gente, o Instagram dela é arroba Amor e PMW. Vamos conferir? Beatriz, muito prazer em vir aqui no JTME. Tudo bom? Ah, o prazer é nosso. Tudo ótimo. A gente pode bater um papo com você agora? Com certeza. Estou aqui ao lado de Beatriz Matheus, mulher, jovem e empreendedora. Ela que foi uma das premiadas através do Sebrae Nacional com o Inova Amazônia. Beatriz, tá super feliz com esse projeto, né? Tô, tô muito feliz. O Inova veio pra mudar a nossa perspectiva de empresa, de empreendedora. veio pra abrir novas portas e pra gente também poder incentivar o uso de produtos regionais. Não, aqui, né? No Tocantins e no Maranhão também. É verdade. E você é uma das que foram selecionadas também, né? Que teve uma segunda etapa aí dos grupos que foram para o Maranhão, que também pertencem ao Tocantins. Então, de certa forma, você também leva nessa regionalidade do Tocantins e tentando também abrir parcerias também em São Luís, não é mesmo? Sim, a gente já entrou em contato com várias empresas de São Luís, principalmente as pessoas que a gente sente dificuldade aqui no Tocantins e a gente pode levar um pouquinho dos nossos sabores. Que é uma coisa que você falou que eu achei interessante, é que a gente produziu os nossos, a gente fez os nossos produtos, né? Os Big Sabores da Amazônia. E eu sempre achei que todo mundo conhecesse esses sabores. Tanto que a gente fez algumas das etapas, era realmente para as pessoas conhecerem o nosso produto e lá descobrir que muita gente não conhece. Muita gente nunca provou aquele sabor e é muito legal a gente conseguir realmente levar esses sabores que, por exemplo, para mim, tem sabores que eu conheço da vida toda, mas muita gente não tem esse acesso. Então é muito legal e a gente pode realmente levar e fazer com que todo mundo conheça um pedacinho mesmo do nosso produto, dos nossos sabores aqui da Amazônia. Que daqui a pouquinho você vai mostrar para a gente, né? Mas olha só, Beatriz, também você estava começando, né? A gente falou um pouco desse, eu e esse que você é muito jovem ainda, você falou que tem pouco tempo, a Amor, né? Que é a sua empresa, você atende a domicílio, né? Você faz todo o seu trabalho em casa, você também agora está se preparando para abrir as portas no mercado, né? Com a doceria, como é que é? Amor e Beatriz, quanto um pouquinho, como é que vai ser? E quando você pretende inaugurar seu espaço? Certo, a gente está com a Amor e já tem 3 anos. Eu tenho 28 anos e eu sou engenheira civil, né? Para as pessoas entenderem, eu sou engenheira civil. E há 3 anos eu resolvi empreender. Eu trabalhava em um escritório, trabalhava com projetos e resolvi largar tudo mesmo, empreender no nome da Confeitaria. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Eu me senti muito mais feliz, é algo que eu me sinto realizada fazendo. E a gente viu essa oportunidade do Innova, da gente, né, fazer um produto diferente já era algo que a gente queria fazer. A gente já tinha esse intuito e quando a gente viu a oportunidade de novo, a gente realmente quis crescer com os beats. Aí a gente desenvolveu os produtos e hoje a gente está, como você falou, a gente está se organizando para expandir o nosso projeto e a gente vai realmente... Hoje eu trabalho em casa, mas a gente vai expandir, vai se mudar e vai abrir um espaço exclusivamente para Amor e os beats vão estar presentes, vão estar presentes, vão ser, assim, protagonistas da nossa empresa porque se não fosse esse produto, se não fosse o Innova Amazônia, a gente não conseguiria estar fazendo o sujo. E o que você acha, assim, durante todo esse processo, são seis meses, né, de metoria, de aceleração, de putcamps. E com o Innova Amazônia, o que você mais aprendeu durante esse processo? Eu acho que o Innova foi e tem sido, né, um projeto de aprendizado diário. Eu até falo, quando eu voltei no nosso primeiro putcamps, eu falei, gente, eu fiquei apaixonada. Essa é uma palavra que descreve todo o meu sentimento com o Innova. Eu fiquei apaixonada pelo processo. Enquanto a gente estava de forma online, era muito legal, mas quando a gente conseguiu se reunir e ver tantas pessoas apaixonadas, cada um pelo seu projeto, um com o intuito de ajudar o outro, você via que... Nossa, chega a ver repir, ó, repir. Porque, assim, é uma coisa que realmente a gente fica encantada. Quando eu cheguei em São Luís, o quão eu me senti acolhida, o quão eu me senti... Cada projeto a gente via, às vezes, um projeto que não era da minha área, mas tinha um... Nossa, aquela pessoa via e falava, nossa, Bia, eu posso te ajudar nisso? Ou eu ajudar de alguma forma? Então, assim, foi um... Tem sido de grande crescimento pra mim, como mulher empreendedora, porque a gente vê várias mulheres empreendedoras com projetos maravilhosos, e isso enche o coração da gente. Então, assim, tem sido uma aprendizagem maravilhosa, além de muito... A gente tem muita instrução, coisa que eu, antigamente, eu não tinha. Eu fui pensando sozinha, e quando você tem esse apoio, essa instrução, é um diferencial imenso. É isso mesmo, gente. Vocês estão acompanhando. O que é esse novo Amazônia? Não estão entendendo muito bem. A gente não é o Amazônia, é a iniciativa do Sembrae Nacional, que permitiu com que 30 startups de cada estado, né? Teve várias seleções, participassem de uma aceleração onde existem bolsas, né? Para subsidiar o negócio, dar uma alavancada, além de mentorias, encontros e preparação para que realmente o produto, o seu trabalho ou o seu serviço se destaque no mercado. O nosso de papo também faz parte essa aceleração. A Beatriz aqui é uma colega do Inova Amazônia. E a gente fica muito, muito feliz de poder estar aqui abrindo espaço para mostrar essas mulheres empreendedoras do Inova Amazônia. Beatriz, mostra um pouquinho do seu cantinho de trabalho, como que você vai montar os seus docinhos. Vamos lá? Vamos. Gente, nós estamos hoje aqui na casa da Beatriz, empreendedora. Aqui é o cantinho dela, onde ela recebe os pedidos. Tem muito pedido aí, tem um monte de gente ali no WhatsApp chamando ela. E agora, detalhe, já tem funcionário. Quantas funcionárias já, Beatriz? Olha, eu estou agora inclusive procurando uma, mas eu estou com duas funcionárias, né? E a gente está... Agora na semana, uma funcionária acabou de sair, mas eu já estou procurando outra. Porque eu preciso sempre ter pelo menos duas funcionárias junto comigo para eu conseguir conciliar todo o serviço. Porque graças a Deus está rendendo bastante. Bacana. Então vamos conhecer agora esse momento dela, né? Com a mão na massa, com a mão no bolo, como é que é? Com a mão nos docinhos. Com a mão nos bits. Com a mão nos bits. Beatriz, então aí você está montando os bits, sabores da Amazônia, é isso? É isso mesmo. Estou montando para vocês verem exatamente o processo. Ele... Vou explicar mais ou menos... Muita gente tem dúvida, na realidade, do que são os bits. Bom que a gente vai poder entender. Os bits, eles são formados do quê? É uma basezinha. Essa basezinha, essa massa, é uma massa de baunilha mesmo. E aí em cima, eu coloco... A gente escolheu três sabores, né? Que é o açaí, o castanha de barro e o buriti. Então eu fiz uma base de brigadeiro, um doce mesmo, da fruta. Então a gente sempre usa a fruta, o açaí, a castanha de barro e o buriti. E aí a gente faz uma camadinha fina, a camada da massa, ela é fininha, uma camada de recheio por cima e depois a gente vai mergulhar esse doce no chocolate. E aí a gente vai formar uma... uma camadazinha crocante de chocolate, uma camadinha fina, bem gostosa e além de ser saborosa, ela protege o meu doce. Hum, e facilitando assim, se eu quiser transportar pra longas distâncias, eu consigo transportar tranquilamente sem estragar o meu produto. Que bacana! E essa castanha de barro, tem algum... você misturou com algum creme? Sim, eu faço uma base de brigadeiro mesmo. E aí eu acrescento a castanha de barro torrada e triturada, né? Pra ela ficar uma base... E esses produtos são super fáceis, né? De encontrar aqui na nossa região. Sim. O que a gente tem mais dificuldade ainda é o açaí, por incrível que pareça. Mesmo a gente ter bastante... É que é muito procurado, né? Muito procurado e difícil de encontrar, assim, um açaí puro. Essa é a maior dificuldade. Porque às vezes você encontra, mas é aquele açaí muito cheio, muita água, sabe? Mas, assim... Mas são produtos que a gente consegue encontrar aqui com fornecedores daqui mesmo. Que é bom até que a gente incentiva, né? A gente pode fechar parcerias com fornecedores daqui e produzir em larga escala. Que esse é o nosso objetivo, né? Conquistar aí o Brasil e, quiçá, o mundo com os nossos produtos. É isso mesmo. É assim que deve, né, pensar uma jovem empreendedora. E em São Luís você já pensou em buscar algum lugar pra você fechar suas vendas, passeios, até mesmo essas pessoas que fazem essa distribuição do açaí, você acha que poderia ter mais facilidade? Então, em São Luís eu fui atrás de alguns fornecedores. Por incrível que pareça, eu não encontrei muitos fornecedores de açaí, por exemplo, que é o que eu tenho mais dificuldade aqui. mas outro tipo de fornecedores eu já encontrei com bastante facilidade lá. Por exemplo, hoje aqui eu tenho bastante dificuldade de encontrar embalagens e lá eu encontro com mais facilidade. No geral, aqui no Topentiz a gente tem bastante da matéria-prima, então eu consigo encontrar aqui com mais tranquilidade. mas é uma matéria-prima que eu consigo transportar tranquilamente, não tem nenhum problema, sabe? Dura, tem uma grande durabilidade. Eu consigo guardar castanha, eu consigo guardar a polpa do açaí e a polpa do guriti tranquilamente. Aí então é a forminha que já é o molde do docinho. Isso, aí a gente corta nessa forminha, a gente coloca nessa basezinha, coloca pra refrigerar pra que ele fique mais consistente porque a gente quer um doce cremoso, então a gente fez um doce num ponto mais cremoso mesmo. Então pra eu conseguir finalizar ele, igual aqui, eu corto ele, ele sai no formato certinho, pra eu conseguir que ele fique assim eu preciso que ele esteja refrigerado. Que gracinha, hein? Aí ele sai assim e aí eu mergulho ele no chocolate. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente mergulha ele no chocolate ao leite, que é um chocolate que ele tem... Ele ajuda na durabilidade do produto e é gostoso não rouba tanto... não rouba o sabor do produto, que não é nosso objetivo, né? O subjetivo é que a pessoa consiga sentir realmente o sabor da polpa com... em cada mordida, sabe? A gente consiga ter realmente o sabor do produto. Vou cortar outro pra vocês. Vou cortar um de cada pra vocês provarem também. Tô mergulhando na água quente só pra ajudar pra ajudar a cortar. esse que eu coloquei é de... castelo de barulho esse aqui já sai... As cores acho que dá até... São fáceis... Dá pra identificar. Dá pra identificar. Mas muita gente não conhece... Muita gente não conheceu. Essa é uma das... Uma das coisas que eu achei mais curiosa. O sabor... O sabor... nem pelas cores. Muita gente não identificou nem pelas cores. Minha prisa então tá bem engolhadinha no chocolate aí coloca lá em cima pra dar uma enxugadinha. É, a gente coloca pro chocolate escorrer né, o excesso de chocolate escorrer e pra ele ficar também no formato bonitinho e aí a gente corta ele e ele fica mais formadinho. Gente, parece que realmente deve tá muito bom esse doce daqui a pouco a gente vai provar. E realmente gente sabores da Amazônia e Buriti tem muito né, em grande escala aqui no Tocantins né? Tem, tem bastante. É um dos produtos que a gente já recebeu vários pedidos assim. A gente começou até antes mesmo do Innova a ter essa ideia de inserir esses sabores antes por pedido dos nossos clientes mesmo de tipo nossa, a gente queria tanto ai, algum sabor algum sabor diferente algum sabor que a gente que remeta à nossa infância. Muita gente tem esse sentimento principalmente com o Buriti e a Castelo do Baru de infância. E aí a gente teve essa ideia de a gente inicialmente começou com o Buriti mesmo e aí a partir das orientações do, né do nosso do Fernando que é o nosso mentor a gente resolveu expandir e fazer com outros sabores também e foi ótimo foi a gente fez vários testes com outros sabores mas esses foram os que foram mais pedidos e aprovados. Já pensou também no Fiqui? Olha não fizemos esse teste ainda hein mas olha aí vai a ideia que é nossa dica não pensamos nesse ainda mas é uma boa ideia. Inclusive eu tava lendo uma matéria não lembro não me recordar onde mas justamente falando sobre o Fiqui que se pede muito o Fiqui e ainda não é tão valorizado o produto que poderia ser mais aproveitado e Fiqui é muito nosso né muito muito nosso é realmente é muito eu acho que se tem um produto que é sabor de infância Fiqui mas no doce realmente a gente eu acho que eu nunca comi um doce com o Piqui mas tem eu fiquei curiosa mas tem eu sei que tem tem vários tem picolé tem várias coisas mas o Buriti que tá garantido a castanha de barão e o Açaí e os sabores da Amazônia os nossos produtos são muito artesanais então é tudo muito bem pensado muito bem decoradinho o cliente sentir todo o carinho que a gente tem ao fazer que a gente acha que isso faz toda a diferença eu particularmente gosto bastante quando eu sinto que o produto que eu consumi ou que eu comprei que eu adquiri ele tem esse cuidado esse carinho e aí a gente tenta passar isso pros nossos clientes também é a afetividade né como você falou quando comemos algo a gente remete a algo uma lembrança então se tem carinho a gente sim tem outro outro ar quando a gente a gente consegue sentir o carinho do Buriti então é isso a Beatriz aqui já preparou três bits sabores da Amazônia e esse aqui branquinho castanho de varu e esse outro açaí Buriti que delícia vocês vão poder provar vão poder provar é você agora né Nubri eu adorei conhecer um pouco mais a sua história de ter visitado aqui a sua casa seu ateliê e eu fico assim super feliz né pelo seu reconhecimento da Nova Amazônia por todas as portas que se abrem que Deus abençoe sua carreira e vocês que podem acompanhar também aí a Beatriz nas redes sociais qual é o endereço? podem sim a gente tem Instagram que é a Amori PMW vocês podem ir lá seguir a gente fazer encomendas também além dos bits a gente tem vários outros produtos e vocês podem participar um pouquinho do nosso dia a dia porque a gente compartilha bastante coisa também é isso e falando um pouquinho gente os produtos dela também faz bolo inclusive bolo do aniversário do Davi aqui da Amori então assim faz aqueles aqueles bolinhos pessoal que estão usando muito agora a gente faz bastante ventura inclusive está sendo o nosso cargo chefe assim a gente faz bastante a gente tem a pronta entrega e a gente faz sobre encomendas muito bem então acompanha aí sigam lá nas redes sociais faça o seu pedido porque vale super a pena e eu vou finalizar aqui provando um desses bits aqui que eu vou escolher qual meu Deus esse daqui da castanha de barulho castanha de barulho você sente o barulho não dá para sentir direitinho o sabor muito bom para quem reconhece reconheça o sabor tanto que eu vou fazer tudo mais que eu vou escolher Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto